쪽에 é vamos começar do jeito certo vamos começar do jeito certo ta bom pra pegar uma novinha que tá ock 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 thogee p覆o do ai vou te vou te vou te vou te Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom Um dia tá bom pra tomar uma sopinha, tomar na buceta Tomar uma sopinha, tomar uma sopinha, tomar uma sopinha Hoje o tempo tá bom Tá bom pra pegar uma novinha, chupar um peitinho, tomar uma sopinha Comer uma buceta, tomar uma sopinha É só isso que eu queria De pão, peitinho, tomar uma sopinha Comer uma buceta, tomar uma sopinha Tomar uma sopinha, tomar na buceta, tomar uma sopinha É só isso que eu queria Tomar uma sopinha, tomar uma sopinha É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia, assiste de cabra Tomar uma sopinha, tomar uma sopinha É o nome do homem Tomar uma sopinha